Música No Morro do Chapéu Cheguei em junho de 95 Prantei muita plantação de arroz, migo, feijão Perdi, atirava, era aquela coisa, certo? O senhor estava lembrando de um local aqui bem próximo A respeito de umas mulheres que vinham passar a macaxeira, a mandioca Isso aí foi tem muitos anos A primeira vez que eu vim no Morro do Chapéu Eu tinha 17 anos junto com essas mulheres Para descascar a mandioca e tirar a tapioca Estourada bem ali naquela roda ali E o senhor fazia o que? Eu era preceiro e carregador de tapioca Daqui para o bom inteiro Andou muito de jumento De jumento, porra Criei porco, criei galinha aqui Não que estragou Aqui ó, eu nunca perdi nem uma figa de abroba aqui nesse bucarim Eu perdi ó Já teve muita cana, teve banana aqui que eu plantei Mandioca, era só a zona de mandioca Mas não tem uma mandioca ali para mostrar como é Que é a mandioca que eu vivo aqui no Baixão Tinha mais alguém que morava com o senhor aqui? Não, nunca Que trabalhava com o senhor? Não, eu trabalhava aqui só o número um Carregava no corredor da seca do mês de setembro até chover Eu pegava água com 15 quilômetros de distância Lá embaixo, naqueles puxos Lá embaixo E quanto à questão da saúde O senhor não sentia só, viver só aqui? Que nada amor Até hoje eu não sinto ainda ácido Não estou nem ligando Eu tenho muito orgulho de ser o Pedro Quirim de Andrade Um brasileiro muito honesto Honeste mesmo Não quero nada de ninguém Pronto Fui ajudado pela força de Deus O meu trabalho, minha inteligência O meu amor O senhor já teve, por exemplo, depressão? Tive Eu tive, é... Quase, cinco anos atrás eu fui parar em Brasília Que eu estava depressivo Certo? Por causa de prejuízo que alguém safado botou em mim E eu fiquei depressivo Mas isso aí eu esqueci, acabou, certo? Hoje eu não sinto essa doença não Não sinto Não sinto não Aqui visitando o senhor Já visitou quem, assim, de autoridade? Aqui veio uma tia minha com a família dela duas vezes Eu tive visita aqui de mulherada duas vezes Foi muita mulher aqui Tomando banho na chuva aqui Mas eu E minhas primas E a mulher dos meus primos Meus primos Pai Meu pai veio aqui já duas vezes Minha irmã Que eu tinha Que está em São Paulo Sempre vinha aqui Quando eu tinha muita gente Para lutar Ela vinha fazer comida Mas eu aqui, certo? Pois é Aqui foi uma... Aqui é um lugar sim Porque ela é visitada Mas Só gente bacana Só sossego O nome dessa árvore aqui é a almésca Da... da selva Aí, essa resina aqui Ela serve para sinusite Você pode levar isso aqui, ó Dá para a mãe guardar Pode botar no guarda-roupa De roupa para tirar Entendeu? Ficar aquele cheirinho de desinfetante De... Aqui, ó Certo? Essa resina aqui Ela é muito medicinal Para quem está com os nariz entupidos Cheirar, fazer o torrado Entendeu? Quem foi que fez essa... Essa barragem, seu Pedro? Não, essa barragem é o seguinte Foi tirada da minha inteligência Com os pedreiros que eu trouxe, né? Que a planta foi eu que dei para eles, né? Que eles não estavam no estudo deles Não sabia como é que começava, né? Mas com eu não ser pedreiro Mas a inteligência é grande Então eu dei a planta todinha para eles E vamos fazer desse jeito Aí fizemos, né? Aí Formou essa água Que hoje foi formada em 2003 Até hoje Ela andou secando Em 2008 Em 2007 ela secou Em 2008 ela ficou Um pouquinho de água Mas não secou Quando foi agora Em 2012 2013 Ela criou só Dois metros de água Deu até o mês de outubro Quer dizer Foi esse ano passado Que foi em 2014 Que nós estamos Aí ela não secou Não tem nem como secar mais também Porque ela criou outra nova água, né? O senhor fez com o objetivo Do gado beber? Foi Tudo é estudo do gado Todo o trabalho que eu faço aqui dentro do Mochavel Tudo é estudo para o gado E quem lhe ajudou a fazer essa barragem? Ajudou o seguinte Eu paguei dois pedreiros Que foi o Dedé e o Raimundo E paguei três serventes Para carregar pedra Carregar areia, certo? E para trazer o cimento até aqui? Eu trouxe até na estrada Com distância de nove quilômetros Trouxe no carro E nove quilômetros para chegar aqui Eu trouxe no jegue No jegue No jegue Então o jegue que é ajudar a fazer a água? É, não O jegue aqui é o quanto é todo É o famoso Trabalhadorinho Cabeça é o jegue Carregou pedra Carregou cimento Carregou a areia, né? Água tinha aqui já Seu Pedro, e quanto a água de beber Como era que fazia para beber água? É o seguinte Quando ela tem aqui Ela sai no resisto Até chegar no resisto Eu tirava na vazia No chile Vazia de ver as águas limpas Que é de beber Que o gado não passa para cá E enchia E botava no jegue E levava para casa Aí depois que passa do resisto Eu boto uma mangueira Para puxar o final Tem mais ou menos Dois metros d'água Depois do resisto para baixo Aí eu tiro na mangueira Bota a mangueira por dentro E tira a água de beber E solta a água do gado também E aí E aí E aí É uma passagem bonita.